O que é que você gosta tanto de filmar? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que é que você gosta tanto de filmar? Acho que você tá louco. O que é que você gosta tanto de filmar? O que é que você gosta tanto de filmar? O que é que você gosta tanto de filmar?